A primeira coisa é fazer a troca da agulha. Por esse parafuso aqui, a gente solta e a agulha sai. Aí, então, eu coloco a outra agulha com a parte retinha aqui voltada para trás. E depois de colocar a agulha, eu giro o parafuso pra prender bem certinho. Pra costurar com a agulha dupla, a gente precisa de duas linhas. Então, eu deixo as duas linhas aqui na parte superior da máquina, ou se eu não tiver dois pininhos de colocação de linha, eu posso deixar as linhas numa caneca na parte de trás da máquina. Eu puxo as duas linhas juntas, passo pelo estica-fio, passo pelo outro, por essa haste, e faço o caminho de linha normal. Segurando sempre as duas linhas ao mesmo tempo. As duas linhas eu passo pelo passador de linha aqui, por esse estica-fio. Deixo as duas passadas por ele. Depois, eu vou separar as linhas. Uma das linhas eu já passo direto na agulha externa. E a outra linha eu passo pela haste de esticar-fio, que fica na base do bastão, que fica próximo ao parafuso de troca de agulha. E aí, uma das linhas eu passo de um lado e a outra do outro. Com as duas linhas passadas, basta levantar o pé calcador e trazer as duas para trás, para iniciar a costura. Escolha o ponto que você quer usar. E inicie seu projeto de costura. E aí E aí E aí E aí As agulhas duplas servem pra fazer barras, nervuras e, principalmente, pontos decorativos incríveis.